Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de hoje. Então vamos pegar o nosso material de estudo, que é esse livro aqui, o Integrado, e vamos estudar em Ciências. Então vocês vão abrir lá na página 370. O que nós vamos estudar? Coloquem a data de hoje em cima desse tema aqui, aqui, saneamento básico, de 26 de 6 de 2020. Então vamos para a nossa aula. O que é saneamento básico? Saneamento básico, acompanhe a leitura, é o conjunto de medidas praticadas para garantir as condições de higiene de um lugar, de modo a proteger a saúde da população e evitar a disseminação de doenças, a poluição das águas e do solo. O que faz parte do saneamento básico? Nós temos aí três pontos. O primeiro diz assim, o tratamento da água e sua distribuição à população. Dois, a rede de canos para recolher o esgoto e as estações de tratamento, para que ele não seja jogado diretamente nos recursos d'água. E terceiro, a coleta de lixo e seu destino adequado. Então, gente, o saneamento básico é isso aí, são medidas praticadas para garantir condições de higiene aos seus moradores. Agora vamos falar um pouquinho sobre tratamento da água. A água que bebemos ou usamos para cozinhar deve ser tratada para se tornar, então, potável. Isto é, própria para consumo. Antes de chegar à nossa casa, por exemplo, a água é retirada dos rios ou das represas levada para as estações de tratamento. Nessas estações de tratamento, a água passa por um processo de limpeza, depois de purificação, na qual são retiradas impurezas e depois ela é filtrada e tratada com flúor e cloro. Aí, no livro, nós observamos algumas das etapas desse tratamento. E aqui nessa página, nós observamos, nessa figura, como é feito esse tratamento. Tá bom? Então, nós temos lá quais são essas etapas. Primeiro, a água, ela é armazenada na represa. Depois, nessa mesma etapa ainda, onde ela é armazenada, ela passa por grades de limpeza para reter folhas, troncos, peixes, enfim, tudo que pode ser filtrado ali pelas grades. Depois, ela passa por um outro, ela vai passar pelo outro tratamento. Essa água, ela vai passar, ela é bombeada para a estação de tratamento. Número três, lá no tanque da aplicação, a água, ela recebe vários produtos que formam flocos com a sujeira. Então, joga-se um produto lá e onde, já que a água está suja, ela vai formar vários flocos. Depois, no tanque de decantação, que vai ser uma separação, então, essa parte que está suja aqui, vai ficar em cima, desculpa, vai ficar embaixo e a água limpa vai ficar em cima. Depois, ela passa por uma outra parte, ela vai para o tanque de filtração. Nesse tanque de filtração, ela passa por filtros de carvão, areia e cascalho. Número seis, lá no tanque de água tratada, eles vão aplicar agora flúor e cloro. Número sete, já tratada, a água vai para um reservatório. E número oito, aí a água depois, ela é distribuída para toda a cidade pelas redes de tubulação, de encarnação que é espalhada. Então, gente, a água potável, para ela chegar, uma água potável, ela é uma água própria para nós consumirmos. Então, a água que vem para nós, das estações de tratamentos, ela se torna uma água potável, porque ela passou por todo um processo para se tornar potável. Agora, virem a página, lá na página 371, a água potável. Vamos lá ver o que nós vamos aprender. Mesmo depois de tratada, lá nas estações de tratamento, é importante que a água seja filtrada e fervida antes de ser bebida. É necessário fazer isso, porque não sabemos se lá pelos canos, por onde a água passa, ou até mesmo na caixa d'água, onde ela é armazenada, onde fica bastante tempo, se ela foi contaminada por micro-organismos que causam, muitas vezes, doenças. Então, por isso, que mesmo que a água é tratada, vem da estação de tratamento, nós precisamos, antes de consumi-la, fervê-la ou filtrá-la, tá bom? Existem vários tipos de filtros, né? E um dos filtros muito comum é o filtro caseiro. Ele é muito comum, porque ele é igual como nós observamos aqui nesse modelo. Nesse modelo, esse é um filtro comum. Isso aqui é uma vela, por onde a água vai ser filtrada, e aqui embaixo, a água, a água de cima, né? Passou por essa vela e se tornou potável para o consumo. Ou seja, ela ficou agora filtrada. E aí a gente pode tomar a água assim. A água, gente, ela tem que ser incolor, ou seja, transparente. Ela tem que ser inodora, ou seja, sem cheiro. E ela tem que ser insípida, sem sabor. Então, a água potável, ela tem que ser incolor, inodora, insípida. Tá bom? Agora nós vamos fazer, na página 372, uma atividade com sete questões. O que que nessa atividade nós vamos aprender, vocês vão fazer? Na número um, você vai colocar aí pra mim o que é saneamento básico. Número dois, você vai colocar, cite as medidas de saneamento básico. O que que são? A gente até viu lá no começo. Quem paga, número três, pelo saneamento básico. Quatro, a número quatro, você vai responder a letra A, B e C. Tá bom? Número cinco, mesmo recebendo a água tratada na torneira de casa, o que que é preciso fazer antes de bebê-la? Tá? O que que é importante? Número seis, explique o funcionamento da estação de tratamento de água. Então, você pode colocar aí, em poucas palavras, tá? Como é que é, que funciona o tratamento de água, tá? Lá na estação. E número sete, existe alguma estação de tratamento de água na sua cidade? Aí você vai colocar sim ou não. E onde ela está localizada? Tá? Em qual parte da cidade ela está localizada? Aí você responde aí até a número sete. Terminada, nós vamos agora para a segunda parte do final desse assunto, ainda falando sobre saneamento básico. Muito bem, continuando, vamos falar sobre o tratamento do esgoto. O que que é o tratamento de esgoto? Gente, após o uso da água pela população, forma-se o esgoto, que é onde contém restos de comida, de fezes, produtos químicos. A água entra por uma rede de canos e muitas vezes é despejada, suja nos rios. O esgoto não deve ser lançado nos rios ou no mar. Ela tem que também passar por uma estação de tratamento de esgoto. É nessas estações, o esgoto, ele fica depositado em tanques, até que todas as bactérias e resíduos se decomponham. No Brasil, no país em que vivemos, existem muitas regiões que não têm saneamento básico, inclusive estações de tratamento para o esgoto. O que que acontece, então? Muitas vezes esse esgoto vai direto para os rios, para os mares, trazendo assim poluição para o meio ambiente e também trazendo consequências de doenças para nós humanos. Vamos falar um pouquinho sobre o lixo. Bom, gente, o lixo, ele é formado por restos de tudo o que se usa nas casas, nas escolas, nas fábricas. Quando a pessoa coloca esse lixo ao ar livre, esse lixo vai atrair mosca, barata, rato e vários outros animais que transmitem doenças. Além disso, esse mesmo lixo, que é descartado ao ar livre, ele polui o solo e também a água onde ele é jogado. Infelizmente, muitas pessoas acabam despejando o lixo de maneira inadequada. É por isso que existe a coleta de lixo. Mas, além de ter essa coleta de lixo, é importante saber aonde esse lixo vai ser jogado. Por isso, existe o aterro sanitário. O que é o aterro sanitário? No aterro sanitário, o lixo é depositado em buracos, que é coberto por uma camada de terra. Nesses buracos, continuam sendo depositadas camadas e camadas de lixo e de terra até completar sua profundidade. Então, todo esse material é compactado e recebe uma camada de pedra. A decomposição do lixo produz gases. Por isso, o aterro possui tubulações. Para quê? Para que esses gases saiam. E, muitas vezes, eles até usam esses gases como combustível. Nos aterros sanitários, o lixo não fica exposto. Assim, não há proliferação de animais e de, consequentemente, doenças. Outra coisa que é importante é a reciclagem do lixo. Então, nós produzimos muito lixo. Então, para nós podermos diminuir essa quantidade de lixo, nós precisamos aprender a reciclar. A reciclagem é a maneira de diminuir a quantidade de lixo que produzimos. Então, nós podemos fazer a reciclagem por reduzir, reutilizar e reciclar. Então, muitas vezes, as pessoas até colhem, colhem não, desculpa, reciclam, pegam material descartável, como plástico, alumínio, papelão. Tudo isso, ele tem esses catadores, são essas pessoas que acabam fazendo esse trabalho, que é muito importante para o meio ambiente. Eles pegam, catam essas embalagens para elas tornarem-se, assim, reciclagem. O lixo orgânico é aquele lixo que é o resto de alimento. Eles precisam ser coletados nas residências. E, para não ficar exposto, é importante essa coleta que tem, né? Muito bem. Terminado aí, gente, vamos ter a segunda parte da atividade. Número 1, lá na página 375. Como deve ser coletado o esgoto das casas na cidade? Número 2. Qual deve ser o destino do esgoto onde não há rede de esgotos? Tá? Quando, ah, mas não tem rede de esgoto aqui. Então, o que que se usa? Só voltar lá no assunto, novamente, sobre esgoto, e você vai conseguir fazer essa atividade. Aí, nós temos a número 3, 4, 5, 6. E a última, a número 7. Você vai marcar um X em todo o material que pode ser reciclado. Tá bom? Então, essa é a atividade de ciências. Nós temos duas partes de ciências para fazer. E a gente se encontra na próxima aula. Por hoje é só. Tá bom?